Giovana foi aprovada no ano passado para o curso de medicina na Universidade Federal de Jatai pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Eu vim de escola pública, eu nunca imaginei que um dia estaria numa federal fazendo medicina, que é o meu sonho, sempre foi meu sonho ajudar os outros e sempre estar fazendo o melhor. E essa experiência aqui, cara, não tem como falar. Agora comemora com os amigos aprovados nesse ano. É o caso do Vinícius. Aos 19 anos, fez cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio por um ano e meio. Ele usou a nota do Enem para se inscrever no SISU e agora também vai cursar medicina numa universidade federal. Tá emocionado? Muito. E sua família, como é que tá seus pais? Meus pais estão pulando também, igual eu. Eu vim pra cá sozinho, porque eles viajaram, mas aí quando eu liguei pra eles e contei a notícia, foi assim, estonteante, sabe? A ficha ainda tá caindo. O nome dos aprovados está disponível no site do programa. O estudante pode fazer a matrícula do dia 30 de janeiro a 4 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 3 milhões e 500 mil estudantes se inscreveram para concorrer a pouco mais de 230 mil vagas em todo o país. Quem não foi aprovado na primeira chamada pode optar pela lista de espera. As inscrições para essa segunda chamada começaram nessa segunda-feira. Muitos alunos às vezes não confirmam matrícula por uma série de fatores. Então vão sobrar vagas. Aí serão chamados para essas vagas ociosas, né? Que não foram ocupadas, os alunos que estão em segunda chamada. Para não perder tempo, nada melhor do que ter todos os documentos em mãos. História escolar, o que é necessário para matrícula. Não pode deixar para o dia que sai o resultado preparar a documentação, porque às vezes tem alguma pendência na escola que ele estudou, o histórico não está pronto, então já deveria estar com toda essa documentação pronta. Obrigado. Obrigado.